Já são mais de três meses sem chuva em Goiânia. O tempo seco e quente judia dos goianienses. O jeito é esperar, porque a previsão de chuva para valer é só a partir da segunda quinzena de outubro. Nós temos um bloqueio atmosférico que impede que as massas, as prenses frias possam avançar sobre o Brasil e possibilitar uma pancada de chuva isolada. É nessa época de seca que um sinal de alerta acende. Não dá para desperdiçar água. A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável trabalha para evitar o racionamento na região metropolitana de Goiânia e Anápolis. É fundamental que todos tenham consciência, o uso precisa ser consciente, pensando aí no futuro, das futuras gerações. Seja lá o pequeno produtor que está na bacia produzindo a sua hortaliça, seja quem está ali num pequeno restaurante ou uma pessoa que precisa usar para lavar a louça, para lavar a roupa. Todos precisam de água, ninguém sobrevive, a economia não sobrevive sem água. Então é o momento das pessoas realmente tomarem consciência, pensarem em plantar mudas, cuidar das nascentes. Já a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento atua na melhoria do uso da água pelos agricultores, de acordo com as orientações da SEMAD. E a Saneago trabalha para evitar perdas de água na rede de distribuição. O Comitê da Bacia do Meia-Ponte cuida do planejamento para que todas as ações funcionem. Em 2017 tivemos uma crise muito grande, em 2018 tivemos uma crise, mas foi menor, em 2019 um pouco menor ainda e hoje nós temos praticamente o dobro de água que tínhamos nesse mesmo período do ano passado. Tinha uma conquista de toas, principalmente da conscientização. Nos anos anteriores, nessa mesma época, o nível do Rio Meia-Ponte estava muito mais baixo. Para se ter uma ideia, em 2019 cerca de 2.900 mil litros d'água passavam pelo sistema de captação por segundo. Hoje esse número é muito maior, são quase 6 mil litros d'água passando por segundo por aqui. Mesmo assim, para evitar racionamentos e rudízios, é preciso economizar. Já imaginou esse período de pandemia ainda não podendo utilizar a água para limpar as coisas, igual passamos em 2017, né? Então, esse trabalho está sendo bem executado e contamos aí com a colaboração de todos para que continuamos até passar esse período de seca, utilizando a água aí conscientemente.